Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Bárbara não resistiu a esse paredão com Arthur e Natália. Entre os três, o público escolheu que a Bárbara fosse a eliminada, hein? Simplesmente com mais de 85%. É praticamente de lavada, né? E aí, comenta aí nos comentários o que você achou da eliminação da Bárbara. E ó, a Jade ficou muito triste mesmo, hein? Parece que o público conseguiu atingir a Jade. Bom, por enquanto é isso. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comenta. E a gente se vê no próximo vídeo.